Aqui outra vez Venho clamar Rendido aos teus pés Eu só quero chorar Me ensine a orar Preciso te ouvir Eu sei que eu errei Mas sei que não posso no erro continuar Me ajude a confiar em ti Não quero mais viver pra mim A vida que eu escolhi Já não me satisfaz Eu hoje vou morrer pra mim Renunciando tudo que me afastou de ti Estou aqui Totalmente entregue a ti Não há reservas mais em mim E vem me encher de ti Estou aqui Totalmente entregue a ti Não há reservas mais em mim Vem me encher de ti Aqui outra vez Venho clamar Rendido aos teus pés Eu só quero chorar Me ensine a orar Preciso te ouvir Eu sei que eu errei Mas sei que não posso no erro continuar Me ajude a confiar em ti Não quero mais viver pra mim A vida que eu escolhi Já não me satisfaz Eu hoje vou morrer pra mim Renunciando tudo que me afastou de ti Estou aqui Estou aqui Totalmente entregue a ti Não há reservas mais em mim E vem me encher de ti Estou aqui Deus Totalmente entregue a ti Não há reservas mais em mim E vem me encher de ti Estou aqui Estou aqui Deus Totalmente entregue a ti Não há reservas mais em mim Vem me encher de ti Estou aqui Deus Totalmente entregue a ti Não há reservas mais em mim Não há reservas mais em mim Vem me encher de ti E vem me encher de ti E vem me encher de ti Não há reservas mais em mim Não há reservas mais em mim Não há reservas mais em mim Amém.